Uma viagem no mundo do sol E descansar em seus braços E descansar E descansar em seus braços E descansar em seus braços E ser feliz Reviva as emoções que marcaram você Confie, Deus prendeu mais ao Senhor Espere lá do céu te responder Talvez na brisa celestial da manhã Talvez na frase É talar De um flor Confie que o mais Ele fará E bastará somente você crer E descansar em seus braços E descansar E descansar em seus braços E descansar em seus braços E ser feliz Confie, Deus prendeu a tua mão E vai além do que eu possa ser um ser Se fez um homem viver melhor Se faz um mundo se encontrar E seguir Confie que Ele não te deixará E bastará E bastará somente você crer E descansar em seus braços E descansar E descansar em seus braços E ser feliz E ser feliz E descansar em seus braços E descansar em seus braços E descansar em seus braços E ser feliz E descansar em seus braços E descansar em seus braços E ser feliz 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 O amor não acaba O som do amor Você mudou Meu sentimento E acredito foi muito melhor O meu olhar O meu olhar No teu olhar Foi a receita Não estava só Eu e você E você comigo Por toda parte não podia esquecer Não, não, não Não, não Me dediquei E agora eu Vivo contigo Lindos momentos Vamos ter O amor chegou E ficou No coração O amor chegou E ficou No coração Eu não pude resistir Te pertenço Desde então O amor chegou E ficou No coração Você mudou Meu sentimento Queda E acredito foi Muito melhor Muito melhor Sim O meu olhar Nem Teu olhar Sim Oh baby Foi a receita Não Estava só Eu e você Eu e você Eu e você Você comigo Por toda parte não 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 Pude esquecer Me dediquei E agora eu Vivo contigo Lindos momentos Vamos ter O amor chegou O amor chegou E ficou No coração O amor chegou E ficou No coração Eu não pude resistir Resistir Te pertenço Desde então O amor chegou E ficou No coração Eu não pude resistir Te pertenço Desde então O amor chegou E ficou No coração Eu não pude resistir Existir Te pertenço Desde então O amor chegou E ficou No coração 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 A sua Máquina do tempo O amor chegou E ficou No coração O amor chegou No coração O amor chegou No coração O amor chegou E ficou No coração E ficou No coração E ficou No coração Quantas vezes Pensa em desistir De lutar Quando a vitória está por vir Os problemas Os problemas lhe afetam Seus amigos lhe desprezam E o verbo desistir É o seu falar Inimigo Inimigo lhe tentando Sua fé se abalando E só pensa em desanimar Nossa glória Nossa glória é mesmo Esplandecer O brilho Dessa luz Que está em você Não deixe o inimigo Buscar A luz que você tem Pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando chora Vem a noite A alegria Vem virar Ao amanhecer Ouça agora O que eu vou falar Para ser um vencedor Tem que lutar Menções e provas São sempre irmãs Tais quais as noites Como as manhãs Quando se sentir vencido Saiba que Deus é contigo Para lhe fazer Um vencedor Ouça agora Mesmo esplandecer O brilho Dessa luz Que está em você Não deixe o inimigo O buscar Não A luz que você tem É pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando chora Vem a noite A alegria Virar Ao amanhecer E aí Eu 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 Para mesmo resplandecer, o brilho dessa luz que está em você. Não deixe o inimigo buscar, não, a luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo é pra vencer, Ele fortalece e dá poder. Quando o choro vem a noite, a alegria virá, a alegria virá. Amanhecer. Amanhecer. Deixando fluir o amor. Nós estamos no mundo onde a cada segundo acontece de tudo, fome e crise geral. Nós estamos vivendo os momentos finais, onde a violência tira nossa paz. Nós estamos na terra, onde fala-se em guerra, onde mata-se o outro, por motivos banais. É a realidade de um povo afim, pela dor do conflito, e por muito mais. Anime-se. Anime-se. Ainda há esperança. Não tire esta lembrança. Só triste é a solução. Que se encoa. flower. e queらい no espaço. Uma esperança. Ainda há esperança. Sabe a esperança. Ou? Aisme-se. Não retorno jamais Aos perigos que estão em luz Faz aumentar a dor Muitas perturbadas Falta o amor Cada dia que passa Tudo fica pior Tantas vidas perecem E a dor é maior Não te tem mais amigos Falta até o irmão Deixe o mundo caminhar Pra destruição Anime-se Ainda há esperança Tirem essa lembrança Só triste é a solução Anime-se Creia na fé que salva Forma a sua alma Te dá mais ao coração Anime-se Ainda há esperança Tirem essa lembrança Tirem essa lembrança Ainda a esperança Poderia estar lembrando Mercure na sua máquina do tempo Se você está sofrendo Se a fé está perdendo E só vive a chorar O sorriso acalma Toda a dor da alma Basta um sorriso Se o mundo inteiro Se os seus companheiros Te abandonar Cristo amigo certo Sempre está por perto Não te deixará Se você sorrir Viver Cantar e não chorar Uma canção de amor E paz irá suar Se você sorrir Viver Cantar e não chorar Uma canção de amor E paz irá suar Se uma lágrima triste Esse rosto tão bonito Ela insiste em molhar O amor O amor Transforma Toda a dor Toda a dor É que o amor O amor E a paz irá suar Se você sorrir E o amor 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 E paz irá soar Se você sorrir e ver Cantar e não chorar Uma canção de amor E paz irá soar Se você sorrir e ver Cantar e não chorar Uma canção de amor E paz irá soar Se você sorrir e ver Cantar e não chorar Tudo vai começar a dar certo Dentro de você Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração Lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz O que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar O que o mundo lhe tem Reparado Sem privações Tem passado e tudo Por quê? Falsos amigos Por aí Conselhos vazios Mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Alô, no dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece sonho Mas nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos Tropeções Seus olhos Rebrilham e choram Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde passei Via muitos Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor Que o Senhor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para o renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Nunca é tarde, não Sai da escuridão Amor do dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Nunca é tarde, não Sai da escuridão Há novo dia Há nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Vivendo e revivendo bons momentos Eu queria Apenas uma chance Pra falar Do grande amor De Deus Expressar O quanto eu amo E o adorar Com o mais lindo louvor Reconheço teu amor Na minha vida Jesus Cristo Sem você Não há saída Eu preciso de você Nunca mais vou te esquecer Pois meu coração É teu Não adianta Não adianta ocultar O que passou Não adianta me fechar Pra esse amor Se Jesus Cristo me tocar Minha alma sentirá Minha alma sentirá A alegria que somente em Jesus Eu posso Eu posso encontrar Eu posso encontrar Nunca mais Nunca mais vou te esquecer Nunca mais vou te esquecer A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar Eu posso encontrar A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar Eu posso encontrar Porque sognar é preciso. Mergulhe na sua máquina do tempo. Quantas vezes eu te procurei, mas no mundo não te encontrei, Jesus. Eu queria tanto te encontrar, para poder então te abraçar. Quantas vezes eu me desesperei, por coisas que eu nem sei dizer. Era um aflito sem solução, à procura de um novo caminho. É tão lindo o sol nascer. E é como te encontrar, e te abraçar, e ser feliz. E agora que eu te encontrei, descobri um novo sol, uma nova era. Eu descobri. Quantas vezes eu me desesperei, por coisas que eu nem sei dizer. Era um aflito sem solução, à procura de um novo caminho. E é tão lindo o sol nascer. E é como te encontrar, e te abraçar, e ser feliz. Eu descobri. E agora que eu te encontrei, descobri um novo sol, uma nova era. Eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. Um novo sol. Tocando com carinho. Muitas maneiras de falar de amor. O crente quando quer uma resposta de Deus. Vive constantemente em oração. Chega até chorar, quando a bênção custa chegar. Mas ele insiste, não desiste e volta a orar. Às vezes vem um certo desânimo. Mas Cristo bem conhece os nossos corações. Vem-lhe novas nossas forças. Pra que possamos prosseguir. E ele diz. Filho, eis a tua vitória aí. Porque os olhos de Deus, abertos estão a nos contemplar. E atentos seus ouvidos, a oração desse lugar. Se você não recebeu. Se você não recebeu. Dobre o joelho e volte a orar. E quando menos esperar. A tua bênção vai chegar. Porque os olhos de Deus, abertos estão a nos contemplar. E atentos seus ouvidos. E atentos seus ouvidos. A oração desse lugar. Se você não recebeu. Dobre o joelho e volte a orar. E quando menos esperar. A tua bênção vai chegar. Crente quando quer uma resposta de Deus. Viva constantemente em oração. Chega até chorar. Quando a bênção custa chegar. Mas ele insiste. Não desiste. E volta a orar. As vezes vem um certo desânimo. Mas Cristo bem conhece os nossos corações. E renova as nossas forças. Pra que possamos prosseguir. E ele diz. Filho, eis a tua vitória aí. Porque os olhos de Deus. Aberto estão a nos contemplar. E atentos seus ouvidos. A oração desse lugar. Se você não recebeu. Com outro joelho. E pode chorar. E quando menos esperar. A tua bênção vai chegar. Porque os olhos de Deus. Aberto estão a nos contemplar. E atentos seus ouvidos. E atentos seus ouvidos. A oração desse lugar. Se você não recebeu. Tão pro joelho. E pode chorar. E quando menos esperar. A tua bênção vai chegar. 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 Sem saber o que fazer, a gente foge muitas vezes Da melhor escolha que se pode decidir Quando estão em jogo vidas e futuros De pessoas que se amam ou da nossa própria vida Não sabemos nem ao menos se amanhã levantaremos Nossos planos são só planos, nada é mais Eu já vi tantas pessoas se batendo Se matando e se perdendo por querer se garantir Um futuro com fortunas e riquezas Construindo fortalezas como quem pensa em fugir Dos seus próprios pesadelos que embranquecem seus cabelos Lhes deixando rugas que não vão sair Não há um só lugar Onde um homem possa ir e se afastar Do olhar do Deus que o criou Por que tentar Comprar castelos de ilusão Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais Eis o segredo eficaz Do homem que confia e espera no Senhor Não há um só lugar Onde um homem possa ir e se afastar Do olhar do olhar Do olhar do Deus que o criou Por que tentar Comprar castelos de ilusão Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais Eis o segredo eficaz Do homem que confia e espera no Senhor Reviva as emoções Que marcaram você